Quando eu conheci você no Instagram, tinha pouco tempo, você sofreu a situação do assédio, né? Sim, a primeira situação de assédio, eu não tinha quem recorrer. Em Porto Alegre, eu não conhecia absolutamente ninguém, nenhum motorista. Não tive apoio do meu marido na época, que foi um escroto. Eu contei com duas pessoas de São Paulo. Contei com duas pessoas de São Paulo. Uma, o Ronaldo, e o outro, o Rafael. Eu nem lembrava, você que falou ontem. Eu falei, eu vou perguntar. Ah, eu peguei o cara no Hotel Umbula, no centro de Porto Alegre. Era uma viagem relativamente curta, que era do centro até o Barra Shopping. No caminho, o homem, ele confunde a mulher. Simpática. E acha que a mulher tá dando a abertura. E não é, não é isso que acontece. A gente não tá pra sentar lá e ser um robô. Isso não é vida. Aí o cara começou a conversar, eu comecei a responder. Aí quando eu vi, não, para aí, tá ultrapassando o limite. Não é, não é assim. Ai, mas tu é casada. Ai, o que teu marido pensa de tu trabalhando? Tu fazendo aplicativo. Só se eu pergunto idiota. Quantas horas tu fica na rua? Ai, mas tu não tem vida. Tu não te diverte. Aí começou a tomar outro rumo. Olha só, só um pouquinho. Aqui tu tá começando a falar da minha vida pessoal e não entra em jogo. Aí mudou um pouco. Ficou um silêncio. Isso eram oito, nove horas da manhã, mais ou menos. Não tinha praticamente ninguém. Acho que era um sábado até. E não tinha ninguém na rua. Eu, pô, se eu precisar de ajuda mesmo, eu vou pedir pra quem? Não tinha uma viatura, não tinha de pedestre, nada. Beleza. Chegando mais próximo a um shopping lá, o Praia de Belas, ele começou. Ai, tu é muito linda. Tu tá me enlouquecendo com esse teu jeito. Eu, oi? Que que é isso? Porra é essa? Porra! Caralho! Sem oção! Tu também tem noção! Tá vendo? A percussora do gás. Me enlouquece uma pessoa dirigindo. A Aninha foi a primeira pessoa a soltar o gás dopando no veículo. Você tá me enlouquecendo. Só pode, viu, velho? Não, e o cara sentado na frente do meu lado. Esse é um dos motivos que eu não levo mais passageiro na frente. Nessa época não tinha pandemia, né? Então era no meio que normal. Era normal. O cara pôs os passageiros sentarem na frente. Sim, sim. Aí ele começou, eu ali com as duas... Quando eu fico nervosa, eu dirijo com as duas mãos. Se não, é uma mão aqui, meio magalão, assim, sabe? Braço pra fora. Aqui, o braço aqui. Ah, tô nem... Tô à vontade. Moleque de quebrada. Isso aí. Aí ele pegou no meu braço. Nossa, mas tu é gostoso. Olha só. Caralho, velho. Tu, por favor, tu não toca mais em mim, tá? Isso... Tu trapassou todos os limites. Ai, não, desculpa se eu fui muito invasivo contigo. Tá, e eu cuidando o caminho. Nossa, nessa já... É, trava, né? Não, e eu já tava sim tramando. Acho que dali dava uns 10, 15 minutos. Nossa, parecia que foi 3 horas, né? Sim, sim. Passa muito devagar. Aí tá. Aí ele começou a falar do... Da minha boca. Eu fiz o boletim de ocorrência, tudo. Tá tudo descritinho ali direitinho. Até ontem eu tava olhando pra tentar lembrar a data, que foi mais ou menos. Foi em 2019 isso. Ele, não contente, pegou. Aí botou a mão na minha coxa. Nossa, que coxa durinha que tu tem. Eu, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou chamar meu marido, vou chamar meus amigos. Tu, vamos parar por aqui. Não dá. Não dá. E o medo, assim, ó. A gente trava, porque a gente não tem como prever a reação que vai ter no momento. Nem a reação dele com as coisas que você vai falar. Como que ele vai se comportar. Eu acho que é o pior. Sim. Era de noite? Você falou e não... Não, da manhã. Sabadão de manhã, tinha lembrado. Da manhã. Aí, bom, o que eu vou fazer? Eu queria botar ele pra fora, mas se eu tento, se eu tenho alguma outra reação, se ele me dá um soco, me derruba, me apaga, eu vou fazer o quê? O que ele vai fazer comigo? Fui até o fim. Levei ele lá no centro de treinamento do Grêmio. Encerrei a viagem, ele desceu. Ele era jogador? Não. Ele era treinador da categoria infantil do Grêmio. Que pariu. Você mandou mensagem pro clube na época, alguma coisa assim ou não? Não. Devia ter mandado. Não. Eu não tive coragem de ir na delegacia, eu não tive coragem de reportar. Se não fosse o Ronaldo e o Rafa a me incentivarem a falar, a fazer, a procurar ajuda, eu ia ficar quieto, chorando e sofrendo. É porque assim, ele fez com você, você não passou, não foi, ele provavelmente quando pegar outra mulher, ele vai repetir o comportamento, vai repetir. Porque o assediador pra ele é tranquilo, porque a maioria das mulheres acontece o que aconteceu com você, ela fica com medo de expor, porque você acha que você é culpada do que aconteceu. Você não acha que o cara que é o escroto, você acha que o errado é você. Ah, eu não devia ter falado com ele. Aí já começa a vir na sua cabeça, nossa, eu dei muita confiança, tipo, não é confiança, tipo, falei muito com o cara e tal. E aí ele tem, isso favorece ele, porque você com certeza não foi a primeira que ele deve ter feito isso e também não foi a última. Agora imagina, você fala, chega lá, entra lá no Grêmio e fala assim, ó, o cara que eu trouxe aqui, ó, foi fulano de tal, ele me assediou. Cara, se você procura uma TV, o negócio, e passa pra uma moça, ia ferver muito, ia dar muito mal pro Grêmio. Pra instituição, né? Pra instituição. Quem sabe hoje eles também vêm e dão um jeito no cara, porque, porra, sacanagem, velho. Eu fiquei duas semanas sem trabalhar por causa disso, eu chorava todo dia, me sentia suja por causa disso. É uma sensação indescritível. A gente... Aí voltei a trabalhar, acho que na primeira semana eu peguei uma passageira que comentou sobre um treinador do Grêmio, eu, que o sobrinho dela ia vir do interior pra Porto Alegre pra treinar ali. Eu, pá, mas não é essa pessoa aqui, não. É. Então tu abre o olho com ele. Abre o olho. Porque se ele faz com mulher, e criança, criança que é mais vulnerável ainda, o que ele não deve fazer? O que ele não faz? Aí ela já tinha ouvido falar algumas histórias dele e não ia deixar o sobrinho frequentar. Ah, complicado. É uma situação difícil, velho. A gente dá uma risada e tudo, mas, cara, assim, pessoal, tem que falar qualquer tipo de assédio, porque é complicado, né? A gente brinca com a situação, mas, assim, às vezes... Mas, meu, isso aí é uma coisa muito séria. É muito séria, entendeu? Porque uma pessoa dessa, ela faz com todo mundo, entendeu? E aí a gente não pode saber o que pode fazer depois, entendeu? Pode estragar a vida de uma pessoa. Bem pior. Pior, se você fizer fechar o carro, se você mandar virar, não sei o que passa na cabeça dessa pessoa. Às vezes, na hora. Entendeu? O que barulho é esse aí? Algum telefone que tá vibrando. Não sei o que é. Deve ser. Pra dar sorte, todas as vezes. Ah, mas a pessoa vibrou. Ô, Nia, e, assim, depois que você foi melhorando, de acordo com as viagens que você foi fazendo? Sim, sim. Eu segui fazendo... E hoje, como é que... Hoje não... É. Vem a pandemia, não senta mais na frente. Senta atrás. Quando... Você percebe quando tem uma reação diferente? Quando você vai perceber que talvez seja um assédio? Como é que você corta? Ou seja, já aconteceu depois? Eu percebo o assédio. Quando vai... Quando pode acontecer a situação de assédio, que o cara já chega perguntando coisas pessoais. Ah, ele dá uma introduzida assim. Ah, e quanto tempo tu trabalha? Né? O que que tu mais gosta de fazer? O teu horário de lazer? Então, já vai virando o jogo. No lado pessoal, né? No lado pessoal. E aquilo ali, pra um assédio, é um pulo. É, porque quando, por exemplo, eu tô no Tinder, eu fico perguntando pra pessoa o que que ela gosta de fazer. É verdade, eu tô falando a verdade. O cara me perguntou, tu tem Tinder? É, então. Aí você fica parando pra pensar. Tu gosta de sair da noite? As perguntas que é... Você tá ali pra querer sair com alguém. É, isso é verdade. E o que eu acho mais... É importante falar isso aí, meu. É. Pra... 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 Pra as meninas, principalmente, ficarem de olho, entendeu? E tem muitas mulheres que levam ainda... Mulheres? Não vou falar só mulheres. Mas os homens também. Levam na brincadeira essa parte do assédio. Ai, o cara me deu uma cantada. Ai, que legal, né? Haha. Ele falou isso, falou aquilo. Pô, tem que levar a sério. Assédio é assédio em qualquer situação. Qualquer situação. E ali é o nosso lugar de trabalho. Tem que ter respeito. Sim, sempre. E você... Eu não lembro, você reportou o aplicativo, né? Eu reportei, fui na delegacia, fiz tudo o que tinha que fazer. Eu não lembro se tinha delegacia, eu não lembro se reportou. E o aplicativo respondeu o quê? Ah, que eles me dariam todo o suporte psicológico, jurídico, se precisasse. E se precisassem dar os dados dele pra delegada, eles fariam isso. Ligou pra você? Sim. Eles me ligam, cara? Sim, imediatamente. Quando você reporta, é coisa de 20 minutos, no máximo eles ligam, cara. Mas nem isso, não deu dois minutos. Eu terminei de reportar, veio a ligação. Isso, a Uber é muito boa, né? Acho que não sei, é a 99. Não lembro se teve algum caso de alguém falando da 99. Não sei. Não sei.